Fala galera, começando aqui o pós-jogo de Cruzeiro 1 e Vasco também 1, esse jogo que aconteceu hoje, nesta quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro empatou com o Vasco aí jogando em casa, em um jogo onde teve muitas polêmicas, né? Dois pênaltis a favor do Cruzeiro não marcados, ao meu ver. Nos comentários de arbitragem da Globo, o comentarista disse que foi apenas um, né? Não vou criticar aqui porque não cabe a mim, mas eu vi dois ali, um em cima do Raniel e outro em cima do Edilson ainda no primeiro tempo. Aquele em cima do Edilson, claro, ali tinha três podendo ver o lance e não marcaram. Então falha da arbitragem e também a gente tem que questionar aqui atuações de jogadores como o Robinho, Thiago Neves, Egídio. E hoje também o Lucas Silva foi mal, né? Mas principalmente o Robinho e o Thiago Neves que não apareceram para o jogo. E o Egídio que falhou muito feio no lance do gol do Vasco, onde ele entregou de graça a bola para o Andrei. E o Andrei acertou um chute fantástico marcando o gol do Vasco aí. E depois o Cruzeiro teve que correr atrás do placar, né? No primeiro tempo o Cruzeiro não jogou bem. No segundo tempo melhorou um pouco, mas ainda não foi aquele Cruzeiro que a gente está acostumado a ver. O Thiago Neves não apareceu e nem o Robinho. Mas aí no segundo tempo a gente conseguiu o empate. Em um lance onde o Dedé achou o Rafael Sobres que deu um passe fantástico para o Raniel. O Raniel abriu o placar para o Cruzeiro. O Raniel é o cara que tem estrela, né? O garoto que tem estrela sempre aparece nos momentos em que o Cruzeiro mais precisa. E no segundo tempo a gente teve apenas duas alterações. Detalhe que o Mano Menezes não gastou as três alterações. Entraram o Bruno Silva e o Marcelo, atacante da base. O Marcelo entrou muito participativo, aparecendo muito, mas muito mal. O Marcelo também, mas a gente não pode criticar o garoto. É apenas a segunda partida dele no profissional, entrando no segundo tempo. Mas hoje ele entrou muito mal, errando domínios de bola. Coisa ridícula ali, né? Mas, como eu já disse, é a segunda partida do cara, ele vem subindo da base para o profissional. A gente não pode criticar ainda, vamos esperar ver um pouco mais dele no profissional. Daí sim, para começar as primeiras críticas. Então a torcida não pega no pé do garoto ainda, deixa o garoto jogar. É apenas a segunda partida, na minha opinião, como eu disse. Ele apareceu muito no jogo, muito participativo, marcou muito, correu muito, pegou muito na bola, mas foi muito mal. Nem sempre aparecer muito no jogo é porque você está bem, né? O cara apareceu muito, mas não jogou muito bem. Então, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Vasco e agora fica aí na quarta colocação com 17 pontos. O Cruzeiro foi ultrapassado pelo Palmeiras e pelo Esporte. Então o Cruzeiro está na quarta colocação. E agora foi a última partida antes da Copa do Mundo jogando no Mineirão. Agora o Cruzeiro disputa todas as partidas fora de casa. E a gente fica na torcida para que venham as vitórias. As vitórias agora já tem que voltar rápido porque no final de semana tem jogo. Então esse foi o nosso pós-jogo, bem rapidinho, como a gente faz depois do jogo. Se você gostou, deixa o gostei, comenta aí o que você achou da partida, se inscreva em nosso canal. E hoje ninguém acertou o palpite, por isso que ninguém apareceu aqui com as prints dos palpiteiros. Então siga acompanhando a gente aí. A gente postou um vídeo muito bacana contando a história do Arrascaeta. Se você clicar aqui em cima, você vai direto para o vídeo. Então vai lá, assista o vídeo que está aí no canal, que está muito bacana. E siga acompanhando a gente. Falou!